Fala galera do meu coração Tá na hora de botar pra respeitar Chegou meu boné da respeita Chegou rápido até Comprei em pouco tempo Semana passada já chegou aqui Tá tudo certinho Você deve estar o meu endereço Vamos ver Eu comprei um boné, não Eu comprei um mescla Eu comprei um mescla Porque Eu tava pensando assim Eu vou pegar uma faca porque vai ficar cefola Beleza, agora sim Peguei a facinha, vamos tentar abrir Pera aí, eu vou abrir Com uma mão só vai ser meio difícil Vou abrir com a facinha aqui e já volto Bom gente, partiu abrir aqui Eu não queria quebrar a caixinha Achei que ia precisar, mas não precisou Tá aqui, vamos ver O produto, né Chegou bem rápido, espero que a qualidade De mim tenha sido bem rápido Bem boa Puta merda Que susto Tá aqui, gente Nossa, que gata Que gata Nossa Respeita Que que houve, respeita Que que houve Olha que foda Pra começar Nós temos as Os cartãozinhos da respeita Eu não posso colocar agora Porque Eu Tô com o cabelo molhado Acabei de tomar banho Mas Porra Mais foda do que eu pensava Moleque Olha isso, cara Agora eu vou mandar geral respeitar O meu arranque de moleque Aba preta E trio respeita Eu acho que não vou tirar isso, velho Original, moleque É nóis Agora eu vou chegar abalando Lá na escola Olha isso Respeita Tipo Eu Na origem Eu pensei em comprar um que tava estampado aqui Respeita Mas achei meio louco Se eu entrasse com o boné escrito Respeita aqui Provavelmente eu morreria na escola que eu estudo Porque a escola é barra pesada Mas também Eu gostei desse Por quê? Porque é bonito Não tinha na época que eu podia comprar o boné Respeita É bonito Tem esse respeito aqui Só quem conhece Você vai saber que é da respeita Aqui Tem a respeita Traça aqui Forrado Ao fundo Cara Tipo Eu nunca tive um boné Teiramente original Tá ligado? O meu irmão já teve as razões do meu irmão dele Mas O do meu irmão Mas nunca tive um boné original meu E esse aqui é originalzaço Não tem como nem falar que não é Galera falar que é pirata Por no vídeo Por mostrar o vídeo pra eles E valeu respeita E se não É meu primeiro boné Eu vou tentar comprar só o boné da marca Respeita agora Recomendo E se a Respeita quiser patrocinar aqui O canal é pequeno Mas a gente faz tudo Vai, beleza? Falou galera Espero que você tenha gostado Se gostou Larga o joinha aí Falou Falou E aí E aí E aí